E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no estúdio pra comentar as questões do Enem, tá, galera? O que eu achei da prova e a gente resolveu. O objetivo nem é dar o gabarito, tá? Ainda vai ter o gabarito principal, mas na verdade a gente comentar a prova e também ver aqui com teus olhos o que o aluno conseguiria ver, não conseguiria ver do Enem. Então bora pras alternativas. Então você vai chegar, prova de ciências da natureza, já vai chegar com essa questão aqui, 99. Prova amarela eu tô fazendo aqui, tá? Mas a gente vai colocando o gabarito aqui para vocês. Lembrando, o objetivo principal nem é colocar o gabarito, mas sim resolver com vocês. Eu falo assim, a tecnologia de vacinas, olha, vacina é um termo que sempre tá no Enem, com certeza iria cair acerca da vacina e deve ter outras questões no banco de dados, então esperem futuros Enem também aí. J.R. é mensageiro, beleza. É investigada há anos, avanços científicos em genética molecular, permitiram desenvolver uma vacina para controles de pandemia da Covid-19, causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA mensageiro tem sequência de genes do vírus, show. Entretanto, por ser muito instável, o RNA mensageiro deve ser recoberto por uma capa lipídica. Não sei se vocês sabem, eu já trabalhei em laboratório, tá galera? Lembrando, o objetivo é comentar a questão, não só dar o gabarito. Eu já trabalhei com DNA e RNA. O DNA é uma molécula mais estável, e o RNA é uma molécula mais instável. Era muito fácil ele ser degradado, o RNA. Por isso que a gente tinha que trabalhar logo com ele. E é por isso que essa vacina, o RNA, ele tem que ser encoberto por uma capa lipídica, ele vai te falar, tá? Lembrando que o RNA, ele é instável por causa da ribose, que tem um oxigênio a mais do que a desoxorribose, que tem um oxigênio a menos. Por isso que o DNA, ele é mais estável, porque ele tem um oxigênio a menos. Mas tudo bem. Em sequência de gêneros, filhos. Entretanto, por ser muito instável, ele falou aqui, ó, o RNA mensageiro deve ser encoberto por uma capa de lipídios, que evita a sua degradação e favorece a sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará a sua função específica, atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Só que, galera, qual é o objetivo da vacina? O objetivo da vacina é você entrar em contato com a estrutura do vírus, do agente, do antígeno, e produzir anticorpos contra ela. Mas quem é a estrutura do agente? É o RNA. Ele deixou bem claro no texto que a capa lipídica é só para proteger ele da degradação, tá? Então, a letra A fala assim, a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio do quê? Letra A. A estimulação de leucócitos, vamos colocar aqui, induzida pela capa lipídica contendo RNA mensageiro. Se o objetivo só fosse a capa lipídica, eu ia inserir no corpo a capa lipídica. Para quem inseriu a RNA? Se o objetivo fosse da capa para quem fosse nessa alternativa aí, não. Então, não ia adiantar eu colocar a RNA. A capa lipídica é só para proteger contra a degradação. Então, não. Então, essa aí não. Letra B. A atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus. Então, vou sequestrar o vírus? Não, galera. Nada de sequestrador. Letra C. O objetivo é o RNA entrar no teu corpo. Olha, o que é tradução? É síntese de proteínas. Na verdade, o mensageiro vai entrar no teu corpo. Olha que legal. E ele vai começar... Então, está até mostrando aqui a vacina, que tem RNAs aqui, olha, mensageiros, e tem a capa lipídica. Ele vai entrar no teu corpo. Ele vai sintetizar proteínas parecidas com um produto viral, principalmente proteínas que a gente chama S, proteína S. E o teu corpo, a partir dessa substância S, vai produzir anticorpos. Ou seja, em resposta a essa proteína. Então, de novo, o RNA mensageiro vai entrar no teu corpo, e esse RNA mensageiro que entra no teu corpo, ele vai sofrer uma síntese de proteína, lembrando que síntese de proteína é tradução, o que é tradução? É sintetizar a proteína. E essa proteína, principalmente a proteína S, que vai estimular a resposta imunológica, que é a produção de anticorpos. Por isso que a gente vai ficar com a letra C. Letra D. Competição do RNA? Não, não vai competir. Letra E. Incorporação do RNA viral ao genoma do hospedeiro. Ou seja, ele vai entrar no meu genoma e vai fazer isso. Não, isso não acontece, tá, galera? Até porque tem vírus de RNA que podem fazer isso, que é de ser incorporado ao nosso genoma, sim, o HIV. Só que ele tem a transcriptase reversa, onde ele pega o RNA, transforma em DNA, e pode ser incorporado no nosso genoma. Mas não é o caso do SARS-CoV-2, tá, galera? Então, a letra C é o resultado dessa vacina. É uma coisa que estava sendo comentada há muito tempo sobre essa vacina de RNA, então é uma coisa que a gente deveria saber até o processo como é feita a vacina de RNA. Então, já é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Outras questões virão sobre isso. Guarda o que eu estou falando. Outras questões virão sobre essa vacina, sobre vacina de RNA, tá? Então, fica de olho. É até a nova vacina da dengue. Fica de olho aí, que não está relacionado a isso. Mas fica de olho, galera. Vai vir futuramente. Eu vou contar também uma coisinha final, na última questão, tá? Uma coisa, uma novidade para vocês. Então, fica aí. Décima questão, fala assim. Na fertilização in vitro, ou seja, em laboratório, in vitro e tudo mais, em clínicas, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de cubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas, tá? Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. E, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel inibidor. Piagem, né? Quem é que vai colocar numa clínica sem querer um inibidor da enzima do acrosomo? Ah, foi sem querer. Não, a questão meio que forçou, mas para saber algum tecido, tá? No qual é os nutrientes, no lugar de um dos nutrientes constituídos do meio de cultura. Então, em vez de colocar meio de cultura, colocou uma enzima inibidora do acrosomo. Primeiro, eu não sei nem o que é acrosomo. Kennedy, lembra que o nosso espermatozoide, no caso dos homens, é claro, bora colocar aqui o espermatozoide, ele tem uma estrutura aqui cheia de enzima chamada de acrosomo ou acrosoma. Que essas enzimas, elas são muito importantes para quê, Kennedy? Chegar e, principalmente, atuar em algumas camadas do ovócito. No caso da espécie humana, o ovócito 2, que é quem? Tem a corona radiata e a zona pelúcida, galera. A zona pelúcida e a corona radiata, eu tenho aqui substância e a lorondidase, a crodizina no acrosomo, que são importantes. Se eu inibo as enzimas do acrosomo, ele não consegue fertilizar, porque ele não consegue passar pela corona radiata e pela zona pelúcida, tá? No lugar do nutriente. Eu falo isso até nas minhas aulas lá, eu tenho uma aula que falo sobre fertilização lá dentro do meu site, eu falo sobre isso, a parte humana e tudo mais. O coquetel, então, impediu, seria relacionado a isso. A passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida seria a letra D. Letra A, formação do pronúcleo masculino, não. Ele já está formado, ele já existe aqui. Início da divisão mitótica do zigoto, não. Isso é antes, não vai deixar o espermatozoide entrar. termo da segunda divisão meiótica vai impedir o termo... De certa forma, vai impedir também, mas não é. É meiótica do ovócio, porque lembra, só quando... Olha que legal o Enem colocar até isso. Lembrando que só depois que fecundar, a meiose da mulher vai terminar. Não esquece disso. Só depois que fecundar, a meiose da mulher. Porque está parado aí, olha, ovócito 2, né, e metáfase 2. Só com a... Essa união, fertilização do espermatozoide, a meiose, ela fala isso tudo no meu curso também, tá, galera? Letra F, fusão das membranas inflamáticas do ovócito e do espermatozoide, não. Vai ter algo antes disso que a corona radiata e a zona pelúcida. Bora pra 103. Fala assim. Um garoto comprou vários abacates, uma questão muito legal. Uma questão de botânica, olha aí, botânica. Três questões de botânica na prova do Enem. O Enem foi bem homogêneo. Então, assim, a primeira análise que eu já deixo aqui pra vocês. Aquele papo acabou. Ecologia é o que mais cai, não sei o quê. É, é... Anos anteriores, a gente tinha lá, sei lá, de 18, 15 questões de biologia, mais da metade, sei lá, 8 questões eram de ecologia. Agora, a prova foi bem homogênea, tá? Outra coisa, se você tivesse resolvido muitas questões do Enem anteriores e questões do Enem PPL, cara, muita coisa parecida. Então, assim, parece que os elaboradores, o elaborador é o mesmo do Enem PPL, deve ser, né? Banco de questões. Então, fazer, olha, o que mostra? Eu tô falando de biologia, tá? Fazer questões do Enem PPL mostra o Enem, mostra. Então, é ser repetindo as mesmas coisas toda hora. Então, fazer as provas é... Então, assim, até vou falar no final da aula sobre o meu curso, que eu vou montar uma estratégia onde o aluno, ele tem que começar a resolver questões desde o começo do curso. Porque resolver questões do Enem, pra quem é objetivo do Enem, é a prova. É a prova. Olha aí. Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse o abacate no recipiente fechado, pois isso aceleraria... Cara, quem nunca... Na época de vocês, não. Hoje a gente compra banana, e o que acontece com a banana? Você chega em casa e ela já está apodrecendo. Mas antigamente a gente colocava o quê? A gente colocava no jornal a banana. Por quê? Qual é, cara? Amadurecimento dos frutos, indo de cara. Pra quem estudou botânica, o hormônio vegetal é o gás etileno. Então já vai pra letra A. Ambiente fechado é o gás etileno que está relacionado. Uma maçã podre não deve ficar perto de outra maçã, porque libera o gás etileno. Então, se você quer amadurecer mais rápido um fruto, um abacate, alguma coisa, faz uma fissura nele, deixa ele em ambiente fechado, tá? Deixa em temperatura mais elevada, ou deixa um fruto que já está maduro, já está meio que estragando perto dele. Está com uma banana madura, e o abacate está enchendo... Abacate demora, né, cara? A gente compra abacate, meu Deus do céu, demora muito. Deixa, porque vai estimular o gás etileno. Então, cara, tinha que saber hormônio vegetal, gás etileno, questão de botânica, hormônios vegetais, gás etileno, já tinha caído anteriormente em prova do Enem. Esse cara também já caiu. Esse aqui já caiu em Olimpíada de Biologia, já caiu no Enem, sabe aquele molusco verde que faz fotossíntese e tudo mais? Caiu de novo, tá? E fala assim, que ele come alga, já caiu no Enem isso, ah, é novidade, já caiu no Enem. Bastava ter resolvido a prova do Enem. Então, fala assim, olha, há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com uma capacidade ímpar guardar parte da maquinaria das células de algas que consomem os cloroplastos. Show! E mantém funcionando dentro de suas próprias células. Obtenha assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes que o processo que as próprias algas que consomem. Essa adaptação confere ao organismo... Essa adaptação de comer e incorporar cloroplasto faz com que essas lesmas consigam sobreviver até nove meses sem ser heterótrofo. Antigamente, a gente considerava o primeiro animal autótrofo. Voltaram atrás, tá, galera? Falo que elas não conseguem passar numa geração adiante, mas elas conseguem pegar, roubar o metabolismo teoricamente das algas. Então, se ela consegue ficar nove meses sem ser heterótrofo é porque ela é autótrofa. E, pra quem não sabe, o processo de adaptação é a capacidade de ela obter o próprio alimento, como autótrofo, que seria a produção do próprio alimento. Aí, até nas minhas aulas eu falo que fotossíntese não produz só carboidrato. Mas a primeira via metabólica da fotossíntese é produzir carboidrato, que depois pode ser produzido um carboidrato, que depois pode ser produzido uma proteína, um lipídio. Então, olha até a pergunta perfeita aqui, ó. Até tirar aqui pra vocês, olha. Olha o que ele pergunta. Essa adaptação confere no organismo a capacidade de obter primariamente. Aí, muita gente poderia colocar aqui, ah, toda fotossíntese produz carboidrato. Não. Já teve questões até de prova de vestibulares que falavam que fotossíntese eu posso produzir carboidrato. Na fotossíntese eu posso produzir... Fotossíntese é produção de substância orgânica, galera. Só que assim, a primeira... Primariamente a via metabólica da fotossíntese é produzir um carboidrato que depois pode virar a glicose um carboidrato uma proteína um lipídio mas primariamente é sempre um carboidrato na via metabólica se a gente fosse mais. Até porque quer um exemplo que fotossíntese pode produzir proteína numa própria questão do Enem ele falou que a planta lá no ciclo de nitrogênio ao absorver nitrato nitrato a planta produzir o que na fotossíntese? Muita gente colocou amido Ah, porque fotossíntese só produz carboidrato carboidrato armazena amido a resposta era proteína porque o nitrato tem nitrogênio e o nitrogênio ajuda a produzir compostos que tem o nitrogênio como proteína Então aqui essa resposta seria carboidrato primeiro se você lembrasse só que toda fotossíntese produzir carboidrato ia acertar Show Mas se a gente fosse pensar no sentido mais elaborado a primeira via metabólica é o carboidrato que é o mais simples então seria a letra B com certeza Uma questão Galera o Enem adora doenças emergentes tá doenças emergentes doença de chagas extossomose dengue tá leishmoniose é uma então sempre está vindo em prova tá e a leishmoniose visceral olha aí é uma zoonose causada pelo protozoário do gênio leishmania que é encontrado em diversos tecidos é transmitida ao homem de forma indireta por vetores do ambiente hidroméstico a gente sabe que na verdade eu tenho aqui um mosquito né então é o cão é considerado um importante hospedeiro esse protozoário podendo não apresentar os sintomas da doença como perda de peso anemia e uma região que sofre alta incidência dessa doença uma campanha de centro de zoonose buscou verificar a presença desse protozoário nos cães então a gente vai uma doença que tem muita leishmoniose eu quero ver se os cães tem beleza em qual material biológico dos cães eu devo encontrar esse protozoário é claro se um mosquito olha aqui o esquema vai picar o cão e depois passar pra gente a gente tem que procurar onde no cão no sangue galera mosquito vai atrás do sangue hematófago então por isso que seria a letra D você vai ter que tirar sangue dos cães então você só teria que saber o ciclo da leishmoniose já matava assim como já caiu questão sobre a esquitossomose sabendo que lá tem um molusco no meio e outra doença de chagas eu tenho lá percevejo que é o barbeiro e tudo mais 107 questão olha que também o Enem já trabalhou com questões de ciclo menstrual e você tem que saber essa tabela aí cara esse gráfico aí tem que saber já caiu várias vezes fala assim muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que atendem a menstruação a chamada tensão pré-menstrual entre outros sintomas podemos ocorrer alterações de humor atualmente acredito que as sintomas são resultado da queda do concentração do neurotransmissor serotonina daí comer pão comer chocolate porque aumenta a serotonina show que por sua vez está relacionada à diminuição da produção dos hormônios ovarianos estrógeno e prosterona galera lembra observa nessa fase do ciclo quando a mulher menstrua é que está no final do ciclo é aqui no final olha é quando hormônios eles caem quem são os hormônios que caem estrógeno e progesterona por isso que ela menstrua você que já viu isso se não cair esses hormônios ela não vai menstruar vai atrasar a menstruação ela pode estar grávida meu Deus aí dá aquele medo e tudo mais tá a redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com o que? quando caem esses hormônios o que que vai começar a atrofiar? o corpo que a gente chama de corpo amarelo ou corpo lúteo se a gente for ver aqui galera o corpo amarelo e corpo lúteo ele atrofia se a mulher tivesse engravidado esses hormônios iam manter alto porque quem consegue manter esses hormônios altos é o HCG tá por isso que o beta HCG é o teste e o HCG por um tempo vai manter esse corpo lúteo show chuchu beleza que depois vai ser a placenta através da progesterona tá então na verdade quando cai o que que acontece seria o que? o que que acontece nessa fase quando caem esses hormônios? regressão do corpo lúteo ovariano esse corpo lúteo também chamado de corpo amarelo ele vai regredir vai ficar pequeno e ele vai ficar branco a gente chama de corpo branco o corpo albicans eu falo isso na minha aula por isso que a letra A diminuição da produção de sucitocina não tem nada a ver com a citocina liberação de gameta feminino na ovulação isso é lá no 14º dia não tem nada a ver aqui no meio não tem nada a ver liberação de aumento do nível de hormônio LH e FSH não não tem nada a ver elevação dos níveis sorológicos de adrenalina viagem então é a letra A tinha que saber esse gráfico do ciclo ovariano tudo isso é importante galera bora pra outra questão outra questão de botânica botânica é muito importante lembrando que tem um curso de botânica completo lá no site Bill Explica e eu vou contar uma novidade no final dessa aula durante a evolução das plantas ocorreu a transição do ambiente cara transição do ambiente aquático ao ambiente terrestre cai muito no Enem então essa parte de introdução à botânica eu tenho uma aula até no Youtube de gratuita pra vocês que eu falo sobre isso mas quando a gente fala de vertebrados quando a gente fala de plantas sempre tá caindo em prova evolução para o ambiente terrestre quem foi o primeiro animal eu sempre falo em aula quem é um happy to do ambiente vegetal é a gimnosperma eu sempre falo isso porque ela foi a primeira planta a se adaptar definitivamente ao ambiente terrestre briófito e pteridófito ainda dependem de água pra fecundação o que que a gimnosperma ela tem de novo ela tem uma parada chamada de tubo polínico porque o tubo polínico o pólen o gameta masculino não precisa mais de água pra fecundar porque o pólen vai levar o gameta masculino e lá vai formar um tubo que eu não vou precisar mais de água a semente também é uma possibilidade de invadir o ambiente terrestre o tubo polínico cara então olha torno essa independência da água pra fecundação esse fato permitiu a maior dispersão desse grupo dos seres vivos sendo possível observá-lo em diferentes ambientes da atualidade qual estrutura possibilitou a independência da água para fecundação nos seres vivos é o tubo polínico é a letra D ela possibilitou o que? não depender mais da água para fecundação então é importante essa aquisições evolutivas é a importância de cada uma cara aula de introdução à botânica eu falo muito sobre isso tá 111 fala aqui olha o mamar de mão é um nome popular de uma outra questão de botânica cuja casca é utilizada cara eu tenho uma aula que eu desenho tudo isso aí em botânica dentro do meu site eu desenho tudo para vocês e uma coisa que eu falo olha tá bora colocar aqui periderme e floema eu falo que quando a planta principalmente plantas dicotiledônias ou eu dicotiledônias que elas tem um crescimento secundário olha eu desenho para vocês um caule muita gente gosta dos meus esquemas eu falo que tem uma parada externa aqui chamada de periderme ou casca periderme quem é que está grudado na periderme é uma parte de um vaso condutor que está na parte de fora da planta quem é que está na parte de fora é o floema e galera existe uma parada e a maior parte do tronco quando a gente vê é o chilema tá e existe uma parada que a gente chama de anelamento o anel de malpigue antigamente chamado de anel de malpigue hoje o novo nome é anelamento de tronco e quando a gente faz o anelamento a gente quando tira a casca e tira totalmente a casca sempre vem o floema olha o que eu vou te falar sempre eu já vi questões falando ah foi retirado dois milímetros quatro milímetros seis milímetros sempre vai vir o floema só fica o chilema só que qual é a consequência se fica o chilema a planta ela vai conseguir ainda conduzir água e sais minerais da raiz para as folhas sim só que a planta ela não vai conseguir fazer o contrário vai fazer a fotossíntese lá em cima e quando descer por fora lembrando que quem chove é o chilema levando água e sais minerais e a fotossíntese que aconteceu lá ela vai tentar descer e não vai conseguir então as raízes elas não vão conseguir ser nutridas cara a planta ela vai sobreviver por um tempo mas depois ela morreu ela vai morrer se ocorrer esse anelamento no tronco lembrando galera que muita gente faz isso para ter frutos mais carnosos frutos maiores e ele fala assim olha é a morte desses indivíduos decorrente da retirada do anel completo da casca é provocada pela interrupção da nutrição das raízes então morreu porque o floema não consegue chegar lá na raiz e lembrando porque é retirado o floema a periderme mais o floema porque o floema fica na parte fora fora e ele não consegue trazer mais a seiva elaborada o estilema continua subindo mas a seiva elaborada não desce fica de olho questões como essas costumam voltar no enem você tem que saber um todo não vai cair a mesma coisa mas tem que saber esse esquema de anel de malpigue tá bora para outra questão fala assim avaliação de substâncias genotóxicas o ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxidade que associa a presença de micronúcleos pequenos pequenos núcleos que ocorrem próximos aos núcleos das células com lesões genéticas os microtúcleos são fragmentos de DNA encapsulados provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular cara deixa eu te contar logo uma coisa eles estão sendo associados como biomarcadores de principalmente câncer problemas não estou dizendo que sempre vai quando tem micronúcleo vai ter possibilidade de vai ter câncer porque isso pode acontecer naturalmente mas tem gente que está fazendo raspados tirando exemplo da mucosa do esôfago e vendo se tem esses micronúcleos e quando geralmente o que é um micronúcleo eu tenho aqui uma célula eu tenho aqui um núcleo e acontece aparecimento de micronúcleos e geralmente quando tem pode estar relacionado a processos de câncer ou problemas genotóxicos como falou aí os micronúcleos se originam os dois dos cromossomos galera não está relacionado a nucleolo lisossomo ribossomo mitocôndrom nucleolo é um aparato que forma o ribossomo que está dentro do núcleo na verdade é os cromossomos porque nessa divisão celular vai formar pequenas estruturas que é separada e são geralmente de genotoxidades então relacionados aos cromossomos ao núcleo celular 116 deixa eu ler aqui para vocês fala assim o Adrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade essa aqui baixa polaridade é o que já matou a questão então ela é baixa polaridade show cuja estrutura molecular simétrica está representada na figura introduzindo a agricultura a partir da década de 50 esse composto representa alta persistência no meio ambiente e acumulação dos organismos é uma parada que a gente chama de bioacumulação lembra vai acumulando nos tecidos e tudo mais sendo danoso a saúde um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola ele analisou a amostra de saliva sangue lágrima urina e leite quanto a presença dessa substância em qual dos fluidos eu vou encontrar em maior quantidade de substância vamos ver letra A por ter consequência de enzimas enzimas baixa polaridade letra B sangue em função das hemácias de leucócio hemácias baixa polaridade não é relacionada a nada lágrimas em relação da concentração de sais sais baixa polaridade sais na verdade tem alta polaridade tem íons né letra D urina urina pela presença de moléculas de ureia polaridade tem polaridade a ureia na verdade ela está na forma iônica no nosso mas olha o que fala aqui a letra E leite por alto terror de gorduras e quando você lembra de gorduras é a letra E você lembra de gorduras você lembra que tem uma grande quantidade de lipídios e os lipídios sim eles tem baixa polaridade show então você vai encontrar em grande quantidade em lipídios essas substâncias então esse é o caráter biológico que você tinha que saber show letra E aqui nessa questão 117 uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradáveis e 50% de casca de café olha que legal o copo é reutilizado e retornável pois o material semelhante é uma cerâmica show a cerâmica porque a gente tem aquele meio de papel que você joga dura só o tempo que você toma café mas tudo bem suporta a lavagem show até comprar um desse aí pra mim embora que ele seja comercializado por um preço considerado alto é complicado quando comparado ao de um copo de plástico descartável essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo show ao levar o café quente servido e o outro copo já limpo e higienizado o material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa opa que show galera quais as duas vantagens desse copo apresentam em comparação ao copo descartável letra alta durabilidade de uma cerâmica cara o objetivo é ser degradado no ambiente não poluir alta durabilidade não é legal letra B ser tão durável quanto a cerâmica não ser um mau condutor mau condutor e aumentar o resíduo biodegradado na natureza ter baixa condutividade térmica sim pra não esquentar tua mão ah tá doendo igual o porto já pegou aí de plástico dói a mão né e reduzir os resíduos não biodegradáveis na natureza é essa isso aí foi bem facinho né não deu pra errar isso aí né ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente não o mais correto seria reduzir resíduo não biodegradável na natureza não seria a letra E porque não é aqueles materiais de sabe que a gente não sei se vocês já viram né que é meio que celulose só dura o tempo que você toma o café você joga e ele é biodegradável mais rápido esse seria o melhor pra natureza né mas esse aí não ele quis dar uma experiência pro cliente de forma diferente né por isso que seria a letra D a mais correta 110 olha uma questão muito legal que eu fiz um esquema pra vocês fala assim a síndrome de Dow é uma alteração genética associada a trissomia no 21 ou seja o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não um par tá lembrando que a gente tem 46 cromossomos desses 46 eles estão aos pares papai e mamãe show e geralmente você recebe no teu pai e na tua mãe eles estão organizados aos pares par 1 par 2 par 3 par 21 normalmente a gente tem 2 21 quem tem síndrome de Dow tem 3 21 por isso que é trissomiano 21 show como é normal isso ocorre em união de um gameta contendo cromossomo 21 com gameta possuidor de 2 cromossomos 21 então normal a gente receber um 21 outro 21 você recebeu 2 21 trissomiano 21 embora normalmente as mulheres com síndrome sejam estéris em 2008 no interior de São Paulo uma delas deu à luz a uma menina sem síndrome de Dow uma mulher com síndrome de Dow deu origem a uma menina sem síndrome de Dow sabendo disso um jovem casal ambos com síndrome aí que está a questão o casal ambos os dois tem síndrome de Dow procura um médico especialista para aconselhamento genético porque quer e tem o bebê e claro deve supor que essa mulher ela não é estéril ele deu esse exemplo no texto o médico informa ao casal que com relação ao cromossomo 21 os zigotos formados serão aí a gente vai aqui pro esquemão que eu montei pra vocês olha que legal galera uma coisa que você tem que lembrar é que a pessoa que tem trissomia que é a trissomia 91 ela tem um cromossomo a mais ou seja mais um trissomia tá por isso que ela vai ter 47 bora colocar esse termo aqui tetrassomia que apareceu no corpo tetra não quer dizer que tetra ela vai ser 4N não é porque ela vai ter dois cromossomos a mais ou seja aqui eu vou ter 47 trissomia e aqui eu vou ter 48 cromossomos uma pessoa comum ela vai ter 46 show então tetrassomia lembrando que não tem nada a ver com tetraploide 4N não é tetrassomia tá tetra quer dizer que eu vou ter em vez de 2 eu vou ter 4 3 seria que fosse 3 então posso ter eu posso ter 4 21 pode bora olhar a mãe e o pai aí com 47 cromossomos já que é um jovem casal com síndrome lembrando que a gente tem a meiose 1 quebra no meio a quantidade de cromossomos mas tá aí uma pessoa comum deveria acontecer 46 23 23 numa pessoa com síndrome de Down olha o que vai acontecer aqui galera vai quebrar 47 23 de um lado 24 lembrando que a gente tá considerando aqui possibilidades onde não vai acontecer nenhum problema na mitose na meiose nenhum problema de é de junção separação tá então olha 23 pra um lado 24 tu concorda comigo que uma pessoa é como a mulher e até o homem eles podem produzir gametas normais sim e isso explica o fato de pessoas com síndrome de Down poderem ter é pessoas sem síndrome de Down mas eles podem produzir também gametas olha com 24 cromossomos e pensa comigo galera eu posso ter normal comum show 23 23 mas um 23 concorda comigo ele pode se unir é com um 24 pode aí eu vou ter 23 mais 24 eu vou ter quanto 47 eu vou ter pessoas com trissomia mas como os dois tem síndrome de Down eles tem possibilidade de ter cromossomos com 24 um de 24 com outro de 24 vai dar 48 então eles podem ter zigotos com tetrasomia que com certeza devem ser inviáveis né não devem nascer mas não estou dizendo por isso que a letra correta é eu te mostrei aqui a letra é eles vão possuir zigotos mostrando aqui para vocês normais com 46 trissômicos e tetrasômicos então já bate um print aí mostrei aqui para vocês chuchu beleza lembrando que essa meiose era 2N produziu células N que depois foi para N para N eu coloquei aqui a quantidade de cromossomos tá meiose 1 meiose 2 show chuchu beleza bora para outra questão essa questão fala assim olha uma questão de metabolismo eu ensino isso muito bem eu tenho uma aula por isso que eu separo lá no meu site só uma playlist só de metabolismo bioenergética para explicar com calma para os alunos desenhando mostrando resolvendo questões e fala assim a produção de ATP depende do gradiente de prótons gerados pela cadeia respiratória nessas reações os elétrons provenientes da oxidação do NAD NADH e NAD+, percorre a cadeia até chegarem no citocromo oxidase reduzindo o ferro mais 3 e o ferro mais 2 galera não sei se vocês sabem para quem já assistiu minha aula o NAD ele é como se fosse um caminhãozinho de elétrons que ele serve para carregar elétrons ele fornece lá para a cadeia respiratória show ele fornece elétrons fica lá bombeando e esses elétrons eles ficam pulando em transportadores de elétrons eu não vou dar uma aula aqui mas a gente tem aula até no youtube de graça para vocês tá os elétrons eles vão ficar pulando e tudo mais dois elétrons e tudo mais ficam pulando 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 até o momento que o último que é o citocromo quem captura é o oxigênio esse oxigênio captura e se transforma em água então o oxigênio é o aceptofinal na cadeia respiratória e tem uma coisa cara que é muito clássica ensino médico eu dou até exemplo nas minhas aulas que é o cianeto ele é uma espécie altamente tóxica que tem grande quantidade pelo ferro tá que a gente pode encontrar lá em várias substâncias em várias plantas que podem ter cianeto tem gente que utilizar para matar galinha não sei se eu achei credo né porque ele inibe a cadeia respiratória só que se ele inibir olha esse bloqueio aumenta a concentração de que se esse cianeto aí você ia ler coisa complexa se ele inibe a cadeia respiratória o que ele vai inibir inibir tudo cara inibe aí não vai capturar oxigênio e bora ver ele aumenta a concentração de que de ATP não porque se eu não tenho cadeia respiratória eu não vou produzir mais ATP show de água não porque o oxigênio não vai conseguir capturar o elétron e se transformar em água de NAD é porque o NADH ele não vai conseguir transportar o elétron por um certo tempo sim até de NAD mas logo depois esse NAD ele vai voltar a ser NAD mais porque ele vai fazer a fermentação então seria a letra D de dióxido de carbono sabia que não porque quando eu inibo a cadeia respiratória eu inibo o ciclo de Krebs também então não e não tá e ele não mostrou também na questão CO2 citocromo oxidase vai aumentar a quantidade não então até pela questão pelo contexto e o que ele mostrou e geralmente o ENEM quando ele mostra uma imagem a resposta está na imagem não poderia ser dióxido de carbono e ele nem mostrou para vocês mostrou está aí mas faz parte do ciclo de Krebs é a letra C é NAD é uma questão um pouco mais complexa é por isso que você tem que fazer bastante questões a gente tem uma playlist só sobre metabolismo eu faço o desenho show já caiu lembra aquela questão difícil desacoplamento não sei o que caiu no ENEM outra bora ver aqui questão de abelha que está caindo toda hora sempre falo para os alunos abelhas vão morrer caiu até no ENEM PPL cara para quem estava de olho relacionada vai terminar as abelhas no mundo e a questão era vai atingir as angiospermas foi uma questão se não me engano lá do PPL é o ENEM tradicional alguma coisa assim o número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo inclusive no Brasil sendo em vários fatores contribuem para o colapso de suas comeias nos Estados Unidos bombas de sementes de espécies vegetais nativas ou seja do local tem sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes adubo e argila quando são arremessadas elas ficam expostas ao solo e a chuva germina até mesmo em solo pouco fértil show com o objetivo disso eu jogo semente com adubo com tudo com argila é para dar origem a uma planta que vai ter uma flor e essa flor vai atrair quem? a abelhinha e quem galera? esse método contribui para a preservação das abelhas vai atrair abelha porque muitas vezes a abelha necessita de uma espécie específica e vai ajudar a alimentar a abelha que legal aumenta a oferta de alimento para ela reduz a predação reduz o uso de pesticida reduz a competição por abrigo aumenta o local de reprodução não eu faço isso para eu ter uma planta para atrair abelha para ela continuar se alimentando então aumenta a oferta de alimento para as abelhas que bonitinho 124 os mais antigos cozinham cara eu já na minha aula lá eu falo sobre o ferro tem aula no youtube que eu falo sobre isso antigamente a galera acreditava-se que para absorver o ferro do feijão tinha que colocar um prego enferrujado na panela a gente sabe na verdade porque o feijão ele tem um ferro mais 3 e para a gente conseguir utilizar esse ferro galera que até falou lá em metabolismo a gente precisa de vitamina C né então você não precisa jogar prego no feijão mas fala assim o mais antigo cozinhava feijão em panela de ferro a fim de acabar com a palidez dos seus filhos ou jogava prego no feijão ou tudo mais alguns chegam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele sabe que esse elemento pode ser encontrado em sua forma metálica e onde sendo assim a manutenção da vida humana a estratégia citada era para vir anemia e uma anemia que a gente chama que anemia ferrópriva ou ferropênica tá mas basta você comer hoje uma feijoada com ou tomar um açaí essa aí é rique ferro coloca um pinguinho de limão show para você conseguir absorver 125 a utilização de tecnologias nucleares cara outra questão caiu no neném que falava que a energia nuclear tá ela consegue como lá em Angra e tudo mais consegue produzir energia mas ela tem um fator ecológico qual era ela aquece água ela tem um aquecimento de águas é o lado ruim não usa o combustível fóssil através de um processo de fissão nuclear mas lembra para o aquecedor para a turbina dela ela não superaquecer ele usa água e geralmente essa água ela é colocada de novo no rio ou no manancial e tudo mais então isso já caiu no neném cara então quem resolver a questão ainda nem acertaria então fala assim a utilização de tecnologia nuclear pode ter acidentes ambiental caso acidente de arma nuclear a geração da energia nuclear apresenta vontade de cooperação a outras fontes de energia por quê? a geração dessa energia tem como característica produzir calor sem consumo de combustíveis fósseis mas o Enem já usou como desvantagem porque a água eu utilizo a água de rios para resfriar a energia nuclear formação de resíduos fazer o aumento de desmatamento contribuir para a produção de chuva ácida não não libera combustível fóssil emitir gases tóxicos não então seria a letra E outra coloquei até um esqueminha aqui para vocês aves apresentam dois tipos de músculo do corpo vermelho e branco na verdade eu ensino também isso lá quando a gente estuda a lastrologia cara a gente tem dois tipos de músculo o vermelho e o branco e eu posso comparar dois tipos de atletas na academia isso um dia iria vir e já caiu sobre a ave também que é basicamente assim galera a gente tem o que a gente chama de músculo vermelho e músculo branco eu já coloquei um esqueminha e já bote uma foto aí o músculo vermelho também chamado de longa duração ele basicamente eles são células pequenas muito vascularizadas grande quantidade de mioglobina grande quantidade de mitocôndria e oxigênio geralmente são encontrados em pessoas que fazem muita atividade até colocar aqui para vocês aeróbica geralmente relacionado a maratona olha o que eu vou te falar isso vai cair de novo no Enem um dia maratona então geralmente quem está relacionado tem um corpo físico lá a conseguir ficar na esteira por muito tempo cria uma musculatura vermelha é um cara que não tem uma grande quantidade de massa muscular mas é um cara que consegue ficar um longo período é um músculo vermelho ou de longa duração a musculatura branca ele está relacionado à atividade anaeróbica fermentação lática é aquele cara que ele não faz um exercício físico de longa duração é de curta duração porém ele vai ter muita força ele está relacionado à força células grandes não precisa ser tão vascularizada tanta mioglobina tanta mitocôndria tanto oxigênio quanto a vermelha mas ele tem muita força tá olha que interessante galera o que a mioglobina ela armazena oxigênio no músculo aparece a hemoglobina só que a hemoglobina ela fica no sangue e a mioglobina ela fica no músculo aves migratórias como as garças gansos e patos selvagens tem músculo vermelho bem desenvolvidos com ampla rede de vasos sanguíneos nas viagens de grande distância os músculos são fundamentais para favorecer e olha que interessante galera a galinha ela no peito dela olha por isso que pode ter confundido os alunos quando o professor lhe dá exemplo de novo olha o que eu vou te falar a galinha se você come frango no dia a dia o peito dela é branco de novo a galinha que você come no dia a dia quando você vai cortar para fazer alguma coisa o peito dela é branco geralmente a musculatura vermelha está na coxa pode perceber aves migratórias é o contrário então é isso que a gente não tem que pegar com isso aves migratórias é o contrário a musculatura vermelha se a gente fosse pegar uma ave um ganso para comer e ele é um ganso claro não de cativeiro mas que vive voando longas distâncias a musculatura vermelha estaria aqui no peito por que por que Kennedy porque ele tem que percorrer uma longa duração então olha isso olha nas viagens de grande distância as músculas são fundamentais pois favorecem o que execução de manobras não metabolismo corpóreo elevado sim por que metabolismo corpóreo elevado porque eu tenho que ter um metabolismo elevado com grande quantidade olha aqui mitocôndria oxigênio mioglobina grande vascularização e tem que ter para principalmente voar longa distância beleza manutenção da aerodinâmica não deslocamento a grande velocidade o objetivo não é ser grande velocidade não é ficar mais tempo capacidade de voo em grandes altitudes não então seria a letra B realmente tá CD31 a biorremediação designa tratamentos que usa o organismo para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas isso cara isso despenca do Enem biorremediação sempre falo nas minhas aulas uma planta aquática água pé tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos sabe que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal dentro do corpo do vegetal esses contaminantes serão digeridos por enzimas não metais pesados ser digerido por enzima enzima digerir metal cara claro que não então não acumulado no tecido sim galera eu sei que não é uma coisa boa devido a biomagnificação mas água pé hoje está sendo muito utilizado principalmente para locais com coliformes fecais locais de esgoto e retirar bastante resíduos de metais o problema é que ele acumula no tecido ele não faz igual ao micro-organismo micro-organismo seria o ideal porque ele pega a substância tóxica degrada utiliza no metabolismo e produz uma substância menos tóxica no caso do aguapé como ele é uma planta ele só acumula no tecido dele hoje tem alguns locais que estão brigando de não colocar água pé principalmente lá nos Estados Unidos porque ele está crescendo e virando invasor porque ele começa em top bueiro em top mais eliminar nos estômatos não estômato é antifaz da transpiração metabolizar por glândulas o vegetal ele não consegue metabolizar principalmente por glândulas não utilizando como fonte de energia não até porque ele falou em metais pesados então acumula no tecido o negócio é tirar da aula coitadinho do aguapé ele fica contaminado o legal também não é um outro animal comer o aguapé porque vai se contaminar ainda mais vai fazer biomagnificação mas é um tratamento vamos imaginar mais imediatista mais imediato letra B bora para a última questão e logo depois eu vou para uma surpresa para vocês e olha o que faz a 132 o ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas cara eu falo muito eu falo e nem adoro é o ciclo que mais cai que pode lembra primeira etapa é o que? fixação de nitrogênio terceira etapa e quarta nitrificação terceira etapa é o que? é a nitrosação quarta etapa hidratação quinta etapa desnitrificação show se um grupo de micro-organismo decompositores fosse exterminado qual seria a etapa? etapa 2 né porque lembra que eu já falei até na minha aula eu tenho uma aula de ciclo de nitrogênio a decomposição o que que a decomposição ela libera eu desenhei até um coelhinho você pode procurar lá no youtube ela é de graça para vocês o que que a decomposição ela libera ela libera CO2 ela libera água e libera amônia galera decomposição exemplo de um de um fungos e bactérias podem fazer decomposição de um coelhinho morto tá? então 2 tá? libera amônia então seria 2 e aqui olha que curiosidade tá saindo eu vou lançar agora em novembro dá não tá pronto se você for agora tá o site antigo mas eu vou lançar o meu novo site e eu já vou lançar já um novo curso pro outro ano que é o super extensivo de novo não tá ainda no ar esse novo então espera pra vir e eu vou colocar com 50% de desconto não vai ser logo mas eu vou colocar galera com 50% de desconto o super extensivo é eu antigamente chamava de super extensivo medicina o curso mais completo novidade galera ele tá muito organizado você pode estudar por aulas através de playlists ele tá muito organizado com simulado e tudo mais e também eu vou ter um banco de dados super completos que é o que? Kennedy tudo bem tu vai escolher questões lá de simulado? sim mas eu quero resolver só questões do Enem você vai poder eu quero resolver questões da CAF você vai poder eu quero resolver questões da universidade do Ceará você vai poder eu quero resolver questões da sei lá da minha universidade você vai poder então até nos simulados eu vou orientar os alunos a a gente tem os simulados que eu vou escolher pra vocês mas você já pode começar a estudar desde o começo do ano a resolver questões focadas e o legal é que o nosso filtro você pode escolher sei lá eu quero resolver questões de citologia que caíram no Enem questões de ecologia que caíram no Enem questões de tal coisa que caíram na minha universidade tá? então a gente vai ter esse banco de questões eu vou fornecer pra vocês lembrando ainda não tem na plataforma atual mas eu vou estar lançando então fica de olho nas minhas redes sociais ou lá no Instagram ou aqui no YouTube que quando eu lançar vou colocar um vídeo para vocês tá galera? fica de olho eu vou colocar então ei fica de olho provavelmente a outra semana eu vou estar lançando mas eu estou terminando agora os ajustes finais e a gente vai vir com esse banco de questões que vai ser o nosso diferencial mais de 15 mil questões de biologia com vestibulares de todo o Brasil tá? eu vou ficando por aqui beijão pra vocês tchau 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 tchau